Olá turma, nessa videoaula nós iremos estudar sobre os processos de trocas gasosas e o transporte de gases. É importante a gente observar que dentro da fisiologia, os principais gases que vão importar são o dióxido de carbono e o oxigênio. Nesse caso, nós vamos ter movimentação de acordo com aquele gradiente de pressão que vai ser gerado. O oxigênio vem da atmosfera em direção aos nossos alvéolos pulmonares. Nessa região, esse oxigênio vai chegar ao sangue através dessa interface alvéolo capilar. Esse processo de troca que acontece aqui a gente chama de hematônio. O oxigênio, então, precisa ser transportado no sangue, dissolvido no plasma ou ligado à hemoglobina dentro dos nossos eritróxicos. E aí, em seguida, esse oxigênio vai se difundir para dentro das nossas células, onde o processo de respiração celular vai determinar a produção de dióxido de carbono nos processos do ciclo de Krebs. Aí, esse gás carbônico vai se difundir para fora das células e vai chegar nesse escape lá. Esse gás carbônico vai ser transportado, dissolvido no plasma, ligado à proteína hemoglobina ou sob a forma de íon bicarbonato. Em seguida, ele vai ser encaminhado para essa interface aqui do capilar e o alvéolo. Ele vai entrar nos alvéolos e vai ser eliminado para a atmosfera. Esses processos nós vamos discutir um pouco melhor dentro da nossa aula. Antes disso, é importante a gente lembrar da difusão dos gases. Essa lei de difusão de gases de FIC, ela vai trazer alguns aspectos que vão diferenciar e facilitar ou dificultar esse processo de difusão dos gases. Esse processo de difusão dos gases vai acontecer nessa interface entre os alvéolos e os capilares. E essa lei de difusão de FIC, ela nos diz que a difusão gasosa, ela é diretamente proporcional à área de superfície de troca, ou seja, quanto maior for essa área de superfície de troca, maior vai ser a difusão dos gases. A diferença de pressão que existe entre um local e o outro, isso vai fazer com que maior seja a difusão gasosa, quanto maior for essa diferença de pressão. Além disso, a gente observa também a própria permeabilidade local, ou seja, quanto maior for essa permeabilidade da membrana ao determinado gás, maior vai ser essa difusão gasosa. E a difusão gasosa, ela é inversamente proporcional à espessura dessa membrana. Quanto maior for a membrana, mais distante é o percurso para esses gases passarem. Então, quanto maior for essa distância, mais difícil é fazer a difusão gasosa. Além desses processos, a gente observa também um outro critério importante para a gente, dentro das trocas gasosas e desses transportes dos gases, que é justamente a solubilidade desses gases. A lei de Henry, ela vai falar um pouco sobre essa solubilidade aí dos gases. Observem que esse parâmetro de solubilidade, ele vai dizer qual é a facilidade com que um gás se dissolve em um líquido. Observem nessas imagens iniciais aqui, que nós temos a solubilidade do oxigênio. Observem, sem oxigênio nessa solução, eu teria aqui prevenção de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio do lado aqui do ar e dentro do líquido uma pressão de 0 milímetros de mercúrio. Então, o oxigênio vai tender a se dissolver e ele vai partir do local de maior pressão para o local de menor pressão. Nesse caso, ele começa a entrar no líquido. Então, ele começa a se solubilizar nessa região desse líquido. No estado de equilíbrio, a pressão de oxigênio no ar e na água, elas são iguais. Entretanto, a solubilidade é diferente. Por quê? Essa solubilidade do oxigênio é baixa em líquidos. Isso faz com que as concentrações, elas não sejam iguais. Observe que nós temos uma pressão parcial do oxigênio de 100 milímetros de mercúrio aqui na região da interface do ar. Enquanto nós temos a pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio também nessa parte líquida. Observem a concentração de oxigênio nessa interface do ar é de 5,20 milimol por litro. Enquanto que nessa interface líquida é de apenas 0,15 milimol por litro. Por quê, professora? Porque a solubilidade do oxigênio em líquidos é muito baixa. Agora, quando a gente observa o que acontece com o dióxido de carbono, a gente já vai observar que estando em equilíbrio de pressões parciais, cerca de 100 milímetros de mercúrio, de pressão parcial de CO2, a gente vai observar uma maior quantidade de CO2 dissolvido, porque ele apresenta uma maior solubilidade. Então, nós teríamos uma concentração de gás carbônico de 5,20 milimol por litro na interface A e de 3 milimol por litro na interface líquida. Observem, então, que essa quantidade de gás dissolvido vai depender da diferença de pressão parcial que a gente vai ter nesses gases, da sua solubilidade e também da temperatura local. Então, dessa forma, a gente observa que, falando da solubilidade, o dióxido de carbono é cerca de 20 vezes mais solúvel do que o oxigênio. E por que isso é importante do ponto de vista fisiológico? Porque a gente tem que pensar que a gente precisa transportar esses gases dentro do nosso organismo. Se o oxigênio tem baixa solubilidade, pouca quantidade desse oxigênio vai conseguir se solubilizar no sangue. Então, vai precisar de outros tipos de transporte para poder se difundir pelo nosso organismo. Existem alguns fatores que vão afetar essa difusão gasosa, como a diferença de pressão entre os dois lados da membrana. Isso vai depender da concentração desse gás. A espessura da membrana. Para fazer essas trocas, o ideal é que a gente tem uma membrana menor do que 2 micrômetros. A própria área de superfície dessa membrana. A solubilidade e o peso molecular. E a distância que tem que ser percorrida por esses gases. Todos esses fatores dificultam ou facilitam o processo de difusão gasosa. E essa eficiência das trocas gasosas vai ser maior, por exemplo, quando a gente tem aqui uma superfície total da membrana respiratória próximo a 50 a 100 metros quadrados. Então, quando a gente tiver uma grande superfície de contato para troca. E quando a gente tiver uma quantidade de sangue nos capilares pulmonares, aí de cerca de 60 a 140 ml, que seria um baixo volume sanguíneo. Lembre-se que nessa região dos capilares a gente tem um fluxo baixo. Então, a gente tem uma grande superfície, uma quantidade de sangue com um fluxo baixo. Tempo para que a gente consiga fazer essas trocas gasosas naquele local. Essa troca de gases nos pulmões, ela vai depender justamente dessa variação de pressão. Na maioria das vezes, pessoal, a nossa área de superfície, ela é semelhante. A distância também é semelhante. O que é que vai ser mais importante para a gente? É essa diferença de pressão que é gerada. Ela que vai ser o parâmetro mais importante para que a gente consiga fazer essa movimentação desse ar. Vamos observar aqui a pressão de oxigênio na atmosfera, nesse ar inspirado, é de cerca de 160. Quando eu falo pressão de oxigênio, tá? É pressão parcial de oxigênio. Aqui na região da traqueia a gente tem 150 milímetros de mercúrio. A gente já tem um gradiente sendo formado que força o ar a entrar no sentido da atmosfera para dentro do nosso trato respiratório. Quando nós chegamos nessa pressão aqui ao veolar do oxigênio, ele é cerca de 100 milímetros de mercúrio. Por isso que esse oxigênio, ele passa da traqueia para dentro dos nossos alvéolos. E agora, como é que está aqui essa região dos nossos capilares? A gente está tendo uma pressão aqui venosa desse oxigênio em cerca de 40 milímetros de mercúrio. Como nessa porção dos alvéolos é de 100 milímetros de mercúrio, isso vai forçar o ar a ir do local de maior pressão para de menor pressão. É por isso que o oxigênio, ele passa do sentido dos alvéolos para os capilares. E aí saindo desses capilares, a gente já observa aqui uma pressão de oxigênio no sangue arterial de 100 milímetros de mercúrio. Quando a gente observa o que acontece com o gás carbônico, ele chega via sangue venoso aqui com cerca de 46 milímetros de mercúrio de pressão. E agora, nos alvéolos, a gente observa 40 milímetros de mercúrio de pressão. Por isso que o gás carbônico, ele sai do sentido do capilar para os alvéolos. No ar traqueal, essa pressão é de zero. Então, eles passam do ar alvéolar para o ar traqueal. Vamos observar melhor esses processos de difusão de oxigênio e de difusão de gás carbônico. Onde nós temos, inicialmente, aqui a difusão do oxigênio nessa letra A. Observem que nós temos nos alvéolos uma pressão de oxigênio de cerca de 100 milímetros de mercúrio. E aí a gente vai passar esse oxigênio com direção ao capilar, porque nesse local o oxigênio tem uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. Saindo dos capilares, essa pressão de oxigênio parcial vai ser de cerca de 100 milímetros de mercúrio. Ela vai circular pelo nosso sistema arterial, chegando até próximo dos capilares, onde a gente vai observar essa pressão parcial de oxigênio de cerca de 40 milímetros de mercúrio. É por isso que a gente consegue fazer esse transporte, essa troca de gases aí, nesse sentido dos tecidos periféricos. O que sobrar desse oxigênio vai estar com a pressão parcial de oxigênio de 40 milímetros de mercúrio, retornando aqui para próximo dos alvéolos, onde esse ciclo reinicia. Quando a gente observa o gás carbônico, eu vou começar dessa parte do tecido periférico. Esse gás carbônico é produzido muito naqueles processos do ciclo de Krebs. E aí a pressão parcial dele vai ser de cerca de 46 milímetros de mercúrio. E ele vai chegar a essa região aqui dos alvéolos com essa pressão parcial de 46 milímetros de mercúrio. E lá nos alvéolos nós vamos observar uma pressão parcial de gás carbônico de 40 milímetros de mercúrio. Logo, esse CO2 passa para os alvéolos. Nesse sentido, o que sobrar aqui vai ter uma pressão parcial de 40 milímetros de mercúrio. E por isso que existe esse sentido de saída do gás carbônico dos tecidos periféricos para esses capilares, uma vez que a pressão parcial vai ser maior nesses locais do que dentro dos nossos capilares. Quando nós temos problemas para fazer a oxigenação de determinados tecidos, nós entramos em casos de hipóxia. Hipóxia é a baixa quantidade de oxigênio chegando em determinado local. A anóxia é a interrupção total dessa oxigenação. Existe essa diferença. Existe uma classificação para essas hipóxias. Vamos conhecê-las? Nós temos a hipóxia hipóxica, onde a gente vai ter uma baixa pressão parcial de oxigênio arterial. Quais são as principais causas? Grandes altitudes. Então, quem quer escalar o Monte Everest, tem toda uma preparação. No caso de hipoventilação noveolar, diminuição da capacidade de difusão dos pulmões, relação perfusão-ventilação anormal. Já nos casos de hipóxia anêmica, isso se deve a baixa quantidade de oxigênio ligado à hemoglobina. Nesse caso, a pessoa pode ter uma perda de sangue, anemia, onde ela tem baixa quantidade de hemoglobina, ou uma ligação de hemoglobina ao oxigênio alterada. Envenenamento pelo monóxido de carbono. Já no caso da hipóxia isquêmica, a gente vai observar uma redução de fluxo sanguíneo para um determinado local. Pode acontecer devido à insuficiência cardíaca, onde a hipóxia vai ser em todo o corpo, já que o coração não vai ter força para fazer o bombeamento desse sangue. Em casos de choque, a gente pode ter uma hipóxia periférica, ou em pessoas que têm a trombose, a hipóxia em um único órgão. A gente pode ter também a hipóxia histotóxica, onde a gente vai ter falhas das células em utilizar o oxigênio por terem sido envenenadas. Isso nós observamos com a utilização do cianeto ou de outros venenos metabólicos. Além dessas alterações de hipóxia, existem diferentes fatores que podem alterar a ventilação alveolar e, consequentemente, vai dificultar os processos de trocas gazonas. Observamos aqui um pulmão normal, pressão parcial de oxigênio normal, pressão parcial de oxigênio normal no alvéolo e no capilar. Existem situações chamadas de enfisema, onde a gente tem uma destruição dos alvéolos, daquela parte elástica, e isso reduz a área de superfície para que a gente faça as trocas dos gases. Consequentemente, a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos vai ser normal ou baixa, mas a pressão parcial de oxigênio aqui nos capilares vai ser baixa. A gente não vai conseguir passar esse oxigênio dos alvéolos justamente para os nossos capilares devido a uma redução da nossa superfície de troca. Na doença pulmonar fibrótica, essa membrana alvéolar fica mais espessa e isso dificulta essas trocas gasosas. A perda da complacência pulmonar pode diminuir o processo de ventilação alvéolar. Lembrem-se que as trocas gasosas são maiores quando a gente tiver uma menor distância para a gente conseguir percorrer. Nesse caso aqui, as membranas ficam mais espessas, a distância aumenta e isso reduz as nossas trocas gasosas. Em casos de edema pulmonar, o líquido nesse espaço intersticial aumenta essa distância também de difusão. A pressão de CO2 arterial pode ser normal devido à maior solubilidade do CO2 na água. Entretanto, a gente vai ter alterações na pressão de oxigênio. A gente vai ter uma pressão de oxigênio normal dentro dos nossos alvéolos, só que como é muito mais distante para esse oxigênio passar, a pressão de oxigênio nos capilares vai ser menor. E o processo da asma, existe um aumento da resistência das vias aéreas. Então, a gente vai ter uma constricção desses brônquios aqui. Então, a gente vai ter um menor fluxo de ar para os próprios alvéolos. A pressão parcial de oxigênio dentro dos alvéolos já é baixa. E por isso, nos capilares, a gente também vai ter uma pressão parcial de oxigênio baixa. E uma vez que a gente fez essa troca gasosa e captou o oxigênio, a gente precisa transportá-lo dentro do nosso organismo. Como é que esse transporte acontece? A gente observa aqui a interface do alvéolo e a interface do nosso capilar. E o oxigênio pode se dissolver no plasma, só que aí isso vai ser menos de 2%. Lembrando que o oxigênio tem uma baixa solubilidade em líquidos. A maior parte desse oxigênio vai ser transportada justamente devido à sua ligação com a hemoglobina. E aí a gente vai ter 98% desse oxigênio ser transportado ligado à hemoglobina. Quando necessário, em tecidos que têm uma baixa pressão de oxigênio, a gente vai ver essa liberação do oxigênio da hemoglobina. E esse oxigênio se difunde no plasma até chegar às células que estão precisando dessa oxigenação. Observem nessa imagem A, que esse oxigênio é transportado no sangue aqui, sem a presença da hemoglobina. A gente teria aqui uma pressão parcial de oxigênio alvéol A, de cerca de 100 milímetros de mercúrio, e uma pressão parcial de oxigênio arterial de cerca de 100 milímetros de mercúrio. Nesse caso aqui, o conteúdo de oxigênio no plasma seria de 3 ml de oxigênio para cada litro de sangue. E o conteúdo de oxigênio nos eritrócitos seria de zero. A capacidade total de transporte de oxigênio aqui seria justamente de 3 ml de oxigênio para cada litro de sangue. Entretanto, existe o nosso transporte de oxigênio utilizando justamente as hemoglobinas. Então, o transporte de oxigênio, a pressão parcial de oxigênio normal, em um sangue que tenha hemoglobina. A gente teria aqui a pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, pressão parcial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, e a gente teria os eritrócitos com as hemoglobinas transportando em cerca de 98% da sua carga máxima de oxigênio. Óbvio que essas pressões vão se igualar, pessoal, depois que ocorreram as trocas. E nesse caso, da presença da hemoglobina, você vê que dentro dessa hemoglobina nós temos 4 sítios de ligação para oxigênio. Esse aqui está com 3 sítios ocupados, um sítio está vazio. Nesse caso, nós observamos que o conteúdo plasmático de oxigênio vai ser 3 ml de oxigênio para cada litro de sangue. O conteúdo de oxigênio nos eritrócitos vai ser de 197 ml de oxigênio para cada litro de sangue. Nesse caso, a gente já aumenta a nossa capacidade total de transporte de oxigênio para 200 ml de oxigênio para cada litro de sangue, demonstrando a importância que a hemoglobina tem dentro do nosso organismo. E a hemoglobina nós observamos em nossa aula do sistema cardiovascular de hemostasia. A hemoglobina tem essa estrutura com 4 cadeias proteicas e no centro delas a gente tem o grupo M. Lembre que o grupo M é aquele anel porfirínico que tem carbono, hidrogênio, nitrogênio e tem um átomo de ferro central, onde a gente consegue ligar o oxigênio. Então, para cada molécula de hemoglobina, a gente tem 4 grupamentos M e, consequentemente, 4 locais para esse oxigênio se ligar. A ligação do oxigênio na hemoglobina forma a oxiemoglobina, que seria a hemoglobina com esse oxigênio. E um fator importante para favorecer essa combinação é justamente essa diferença de pressão parcial de oxigênio que a gente observa. Através da análise dessa curva de dissociação dessa oxiemoglobina, a gente consegue perceber algumas importâncias fisiológicas. A hemoglobina funciona como uma grande reserva de oxigênio para o nosso corpo. Em condições de pressão normal, pressão parcial de oxigênio aqui, nos alvéolos de 100 milímetros de mercúrio, nós observamos uma grande saturação da hemoglobina. O que seria isso? A hemoglobina estando ali com os seus sítios ocupados pelo oxigênio. No caso de 100 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio nos alvéolos, a gente vai ter cerca de 98% da nossa hemoglobina saturada. Isso demonstra que o sangue, ao passar por aquela região dos alvéolos, ele consegue ter uma captação quase que máxima desse oxigênio. Isso é importante para o nosso organismo. E quando esse sangue vai sendo transportado pelo nosso organismo e o oxigênio vai sendo captado e utilizado pelos nossos tecidos, a gente vai tendo uma redução da pressão parcial de oxigênio naquele sangue. Ao retornar para aquela interface do alvéolo com os capilares, nós teremos cerca de 40 milímetros de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, que a gente geralmente observa também nas células em repouso. Nesse momento, pessoal, observem que a gente ainda tem cerca de 75% da nossa saturação de oxigênio. Ou seja, durante todo esse caminho que o sangue vai fazendo dentro do nosso organismo, a gente ainda consegue manter um grande perfil de saturação. Ou seja, se a gente precisar, a gente ainda tem uma grande quantidade de oxigênio para disponibilizar para esses tecidos. É como se a cada quatro sítios de ligação do oxigênio, a gente só liberasse uma molécula de oxigênio durante esse trajeto. Demonstrando que a hemoglobina é um grande reservatório para essa nossa oxigenação. Pensando, então, que existe essa possibilidade da gente dissociar o oxigênio da hemoglobina de uma maneira mais fácil ou mais difícil, existem diferentes fatores que podem afetar essa ligação do oxigênio à hemoglobina. Qualquer alteração na estrutura da hemoglobina vai alterar a afinidade desse oxigênio pela hemoglobina. Por exemplo, o pH. O nosso pH fisiológico lige em torno de 7,4. Fatores que levem a uma diminuição desse pH, para, por exemplo, 7,2, vão levar a uma diminuição desse processo de saturação da hemoglobina. Ou seja, o oxigênio vai ter menos afinidade de se ligar à hemoglobina nessa situação. Enquanto qualquer fator que leve a um aumento do pH local, aqui para 7,6, vai levar a um aumento dessa afinidade pela hemoglobina e, consequentemente, uma maior formação daquela oxi-hemoglobina. Uma outra alteração é chamada de efeito da temperatura. Nós observamos que a nossa temperatura corporal fisiológica vai girar em torno de 37 graus Celsius, onde a gente tem um bom padrão de saturação de hemoglobina. Quando a gente tem aumento dessa temperatura, principalmente em locais onde a gente tem um metabolismo aumentado, a gente vai ter uma redução da saturação dessa hemoglobina. Então, existe uma diminuição da afinidade do oxigênio pela hemoglobina. E em temperaturas menores, aqui próximo de 20 graus Celsius, a gente tem um aumento nesse padrão de saturação da hemoglobina. Além disso, a pressão parcial de oxigênio também pode alterar essa afinidade do oxigênio pela hemoglobina. Em situações fisiológicas, a gente vai manter uma pressão parcial de dióxido de carbono ali, cerca de 40 milímetros de mercúrio. Quando a gente tem um aumento dessa pressão parcial de CO2, por exemplo, para 80 milímetros de mercúrio, a gente já observa uma menor afinidade do oxigênio pela hemoglobina, consequentemente, um menor padrão de saturação dessa hemoglobina. No caso dessa redução da pressão parcial de CO2, a gente observa um aumento na afinidade do oxigênio pela hemoglobina e, consequentemente, uma maior ligação e formação da oxigênio à hemoglobina. Outros fatores que também afetam é a formação desse composto metabólico gerado na glicose, que é o 2,4-difosfoglicerato, que em condições normais a gente tem um perfil de saturação próximo de 98% da hemoglobina. Quando a gente aumenta a produção desse composto, existe uma redução da afinidade do oxigênio pela hemoglobina, geralmente em situações de hipóxia. Além disso, a gente observa que existe um grande perfil de saturação dessa hemoglobina quando a gente não tem a formação desse composto gerado na glicose. E uma outra coisa bem interessante é a gente analisar justamente a questão das hemoglobinas fetais e materna. A gente observa que naquela interface placentária, o oxigênio que chega ali, ele é captado pelo feto. Por quê? Porque a hemoglobina fetal tem uma diferença nas cadeias que formam a sua estrutura. A gente tem duas cadeias gamas, e essas cadeias gamas aumentam a afinidade do oxigênio ali naquela hemoglobina. E isso faz com que a hemoglobina fetal tenha muito mais afinidade pelo oxigênio do que a hemoglobina materna, fazendo com que a liberação de oxigênio naquele local seja captada pelo feto, devido a essa mudança estrutural da hemoglobina. E esses fatores que afetam esse conteúdo total de oxigênio arterial podem ser resumidos nessa figura. A gente observa o oxigênio dissolvido no plasma, que é a pressão parcial de oxigênio no plasma, sendo influenciada por fatores como a composição desse ar. Se você estiver em um local de alta altitude, a gente vai ter uma menor quantidade de oxigênio na atmosfera. A perfusão adequada dos alvéolos, a própria ventilação alvéolar, que vai depender da frequência e da nossa amplitude de respiração, da resistência das nossas vias aéreas, da complacência dos nossos pulmões. E também a difusão do oxigênio entre os alvéolos e o próprio sangue, onde a gente vai depender da área de superfície local e a distância de difusão. Sendo essa distância de difusão influenciada pela espessura da membrana e também pela quantidade de líquido intestinal encontrado. E a quantidade de oxigênio que se liga à hemoglobina vai depender da porcentagem de saturação dessa hemoglobina, que é afetada pelos fatores como a pressão parcial do CO2, o pH local, a temperatura, a produção do 2,3 de fosfoglicerato e também do número total de sítios de ligações. E isso vai depender do conteúdo de hemoglobina que a gente vai ter dentro daquele eritrócito e também do número de eritrócitos que nós temos no nosso sangue circulante. E o transporte de dióxido de carbono, que é o gás carbônico. A gente observa que esse gás carbônico, ele é gerado na respiração celular, nos nossos tecidos periféricos, e ele vai se difundir para as células dos nossos capilares sistêmicos. Nesse caso, ele pode ficar dissolvido, cerca de 7%. Observem que é maior do que a quantidade de oxigênio que a gente pode transportar dissolvido, uma vez que o gás carbônico tem uma maior solubilidade do que o oxigênio. Além disso, cerca de um quarto desse gás carbônico se liga à hemoglobina. E aí ele forma o que a gente chama de carbamino-hemoglobina. E aí a gente teria, por exemplo, cerca de 23% desse gás carbônico sendo transportado dessa forma. Cerca de 70% do CO2, ele vai ser convertido em bicarbonato e próton, devido à presença da anidrase carbônica. E ele vai ser transportado muito dessa forma. Nesse caso, a gente vai ter aqui o bicarbonato podendo sair desses eritrócitos e chegar ao plasma através de um contra-transporte com o cloreto. E ele vai ser transportado aqui, cerca de 70% na forma de bicarbonato. Quando a gente chega na região dos pulmões, esse gás carbônico que estava dissolvido naquele sangue venoso, ele consegue se difundir do plasma para os pulmões. Além disso, pela lei de ação das massas, esse gás carbônico se desliga da hemoglobina e se difunde para fora dos eritrócitos. E aí depois ele chega aqui por difusão aos pulmões. E existe também a nossa remoção de ácido carbônico sendo revertida. A gente traz o bicarbonato de volta para a hemoglobina através de um contra-transporte com o cloreto. Sofre a ação aqui, novamente, da anidrase carbônica, chegando até o gás carbônico. E esse gás carbônico, então, é encaminhado para os alvéolos. No caso do transporte dos gases e dessas trocas gasosas, a gente vai levar sempre em consideração essa questão das diferenças de pressão. Observem o ar seco aqui da atmosfera, cerca de 760 milímetros de mercúrio. Pressão de oxigênio, cerca de 160 milímetros de mercúrio. Pressão parcial de CO2, 0,25 milímetros de mercúrio. Nessa interface aqui dos alvéolos, a gente vai ter uma pressão de oxigênio, cerca de 100 milímetros de mercúrio, fazendo com que esse oxigênio passe da atmosfera para dentro dos alvéolos. No caso dos alvéolos, ele vai passar para a nossa circulação aqui do sangue arterial, uma vez que a pressão parcial de oxigênio nessa região aqui chegando no sangue venoso, é de cerca de 40 milímetros de mercúrio. E aí ele vai ser transportado, principalmente associado com a hemoglobina. Mais de 98% do nosso oxigênio é transportado no nosso sangue pela hemoglobina. E menos de 2% vai estar dissolvido nesse sangue. Lembrando que uma vez que o sangue passa nessa região e é oxigenado, a pressão parcial de oxigênio dele vai ser cerca de 100 milímetros de mercúrio. E quando a gente chega nessa região dos capilares próximos aos nossos tecidos periféricos, a pressão parcial de oxigênio nas células é de 40 milímetros de mercúrio. É por isso que a gente vai ter uma movimentação do oxigênio desse sangue arterial para dentro das células. Como nessas células esse oxigênio é utilizado nos processos metabólicos e gera uma grande quantidade de gás carbônico, a gente vai ter uma pressão parcial de CO2 cerca de 46 milímetros de mercúrio. Isso impulsiona o gás carbônico a sair das células com direção ao nosso sangue, passando aqui pelos esses capilares, uma vez que a pressão parcial de CO2 que chega nessa região aqui é de 40 milímetros de mercúrio. Esse CO2, então, vai ser transportado ligado à hemoglobina, cerca de 23%, 7% dissolvido e na forma de bicarbonato, mais de 70%. E ele vai chegar com uma pressão parcial de 46 milímetros de mercúrio nos capilares que chegam aqui nessa interface com os alvéolos e como dentro dos alvéolos essa pressão parcial de CO2 vai ser cerca de 40 milímetros de mercúrio, a gente vai ter a passagem do gás carbônico para os alvéolos. E como na atmosfera a gente tem uma pressão parcial de CO2 de 0,25 milímetros de mercúrio, esse gás carbônico vai ser encaminhado dos alvéolos para fora do nosso organismo. Existem algumas alterações que podem fazer com que a gente tenha uma perfusão mais limitada desse oxigênio. Vamos observar nesse gráfico a pressão desse oxigênio em milímetros de mercúrio em função do comprimento ao longo do capilar pulmonar. A gente tem o início do capilar e o final do capilar. Aqui, normalmente, no nível do mar, a gente vai ter uma pressão parcial de oxigênio próximo de 100 milímetros de mercúrio. Nós teremos uma baixa pressão de oxigênio em milímetros de mercúrio nos casos de desenvolvimento de fibrose. A gente vai ter alterações, por exemplo, nesse processo de difusão dos gás. Quando a gente está em altitude elevada, a gente já vai ter uma redução muito drástica dessa pressão parcial de oxigênio para cerca aí, próximo de 50 milímetros de mercúrio, que vai ser muito mais agravado nas pessoas que têm a fibrose. Por isso que a gente precisa ficar sempre de olho quando vai viajar para altitudes elevadas, porque nós teremos dificuldades de realizar nossas trocas de gás. No caso desses pacientes que têm essa fibrose, a gente vai observar uma redução desse coeficiente de difusão de oxigênio e, no caso da altitude elevada, ele vai se aproximar de um tipo de difusão limitada, chegando a uma baixa quantidade de difusão desses gases, o que vai comprometer o processo de respiração. Além disso, é importante ressaltar que existe uma modificação da saturação da hemoglobina por oxigênio em casos de intoxicação com o monóxido de carbono, porque esse monóxido de carbono, pessoal, ele tem cerca de 200 vezes mais afinidade pela hemoglobina do que o oxigênio. Então, nesse caso, a gente observa uma modificação na curva de dissociação da oxi-hemoglobina. Quando a gente vai observar, aqui na presença do monóxido de carbono, a gente vai reduzir quase pela metade aqui a nossa saturação de hemoglobina por oxigênio. E é por isso que a gente tem uma grande dificuldade de fazer a oxigenação dos nossos tecidos, porque a gente não consegue carrear o oxigênio nas nossas hemoglobinas. E uma outra relação extremamente interessante da gente fazer, demonstra novamente aquela inter-relação do nosso sistema cardiovascular com o nosso sistema respiratório. É essa relação ventilação-perfusão. Normalmente, a perfusão do sangue nos alvéolos é equilibrada. com a ventilação alvéolar, justamente para maximizar a troca dos gases, para que a gente consiga fazer essa troca da melhor maneira possível. Então, sangue com pouco oxigênio sendo direcionado para o contato com esses alvéolos. Em casos onde a gente tem uma incompatibilidade dessa relação ventilação-perfusão, pode ser causado por áreas alvéolares hipoventiladas. Se eu estiver recebendo menos ventilação para esse tipo de alvéolo aqui, se essa ventilação diminuir em um grupo de alvéolos, consequentemente, a gente vai ter um aumento na pressão parcial de CO2 local e uma redução na pressão parcial de oxigênio local. E o sangue que passar por essas regiões aqui, ele não vai ser oxigenado da maneira correta. Quando isso é detectado pelo nosso organismo, existem mecanismos que são ativados de controle local para que a gente faça, então, essa manutenção da nossa perfusão e ventilação de forma equilibrada. O que a gente pode fazer, então? A gente vai detectar essa diminuição da pressão de oxigênio ao redor desses alvéolos aqui que estiverem subventilados. Isso vai levar a um processo de vasoconstrição, o que vai levar a diminuição do sangue que já era direcionado para aquele alvéolo. E a gente aumenta o sangue que vai ser direcionado para os outros grupos de alvéolos que estão mantendo um processo de ventilação correta. Então, a gente consegue, dessa forma, oxigenar o nosso sangue da maneira correta. Então, em casos de hiperventilação no exercício, existe um aumento da pressão de oxigênio alvéolar que causa um processo de vasodilatação e, consequentemente, aumento do fluxo sanguíneo pulmonar. E em altitudes elevadas, a gente já vai observar o contrário. A gente tem uma redução da pressão alvéolar, uma vasoconstrição generalizada, aumento de resistência, aumento da pressão arterial pulmonar. Isso pode levar ao desenvolvimento de uma hipertrofia ventricular direita e também aumentar a vascularização pulmonar para tentar fazer com que a gente consiga captar o máximo de oxigênio possível. Bom, turma, nós chegamos ao final da nossa videoaula sobre as trocas gasosas e os transportes de gases pelo nosso sistema respiratório.